Um bom trabalho de comunicação empresarial, precisa entender muito bem com quem a gente está falando. Meu nome é Eric Monstavícios e se os assuntos de marketing, produção de vídeo te interessam ou fazem parte do seu dia a dia no seu trabalho, vou pedir para você assinar aqui nosso canal, porque aqui você sempre vai encontrar um conteúdo original e exclusivo sobre esses assuntos. Muitas vezes as empresas acabam não estudando o público-alvo por pensar que isso é uma informação óbvia. Poxa, é óbvio com quem nós estamos falando. Mas eu te garanto que isso não é tão óbvio assim. Por exemplo, vamos supor que nós estamos falando de uma indústria fabricante de peças automotivas. Essa comunicação pode ser voltada tanto para uma distribuidora, pode ser voltada talvez para a revenda, quem sabe para as próprias oficinas mecânicas ou até para o público final, para o usuário, para o cara que vai colocar peças lá no carro dele. Ou seja, essa indústria pode desenvolver uma comunicação voltada para cada elo da sua cadeia produtiva. E cada elo da sua cadeia produtiva é um público diferente que tem demandas diferentes de comunicação. Ela demanda informações diferentes, ela precisa de informações diferentes para que ela tome as decisões de compra no seu negócio. Vamos pegar um outro exemplo, uma prestadora de serviço. Vamos supor, uma empresa que trabalha com vacinação empresarial. Essa empresa, de repente, pode desenvolver uma comunicação mais voltada aos gestores da empresa. Então ela vai trabalhar mais os argumentos, argumentos mais racionais de lucro, de controle de desperdício. Então ela vai informar que com a vacinação empresarial, você pode diminuir o número de dias faltados dos seus colaboradores, o que é uma verdade. Ou então essa comunicação pode ser voltada para os próprios funcionários dessas empresas. Aí essa comunicação vai trabalhar outros aspectos. Você vai trabalhar, de repente, o aspecto mais da saúde, mais da importância que a pessoa tem para a sua família. Ou seja, são públicos muito distintos que têm demandas distintas de informação. Ela precisa ser informada de coisas distintas. Essa definição de público-alvo, ela vai acabar por definir e direcionar todas as demais etapas de realização desse vídeo. Então, na criação do roteiro, quais são os conteúdos que esse público-alvo demanda? O que ele quer escutar da sua empresa? Na parte da produção, quais imagens vão ser produzidas para esse conteúdo? Qual o estilo da montagem? Qual o estilo da música? Como é que a gente vai finalizar esse trabalho? Então, essa definição de público-alvo, ela vai direcionar todas as etapas seguintes da realização do seu vídeo empresarial. Cada um desses diferentes públicos tem diferentes personas. Afinal de contas, existem pessoas trabalhando dentro dessas empresas. São as pessoas que recomendam, são as pessoas que determinam a necessidade, pessoas que tomam a decisão de compra. Então, são as pessoas. E a gente, às vezes, parte do princípio de que todas as pessoas dentro da empresa, elas têm os mesmos objetivos. Mas não é bem assim. Por exemplo, você pode ter um gerente financeiro dentro dessa empresa que prefere a compra de um produto ou um serviço mais barato. Por outro lado, você pode ter um gerente de operações, alguém que vai colocar em operação esse produto ou serviço, que prefere uma solução, um produto ou serviço que exija menos manutenção. Ou seja, são duas visões distintas dentro da própria empresa. São dois objetivos distintos. Não tem o mesmo objetivo. O gerente financeiro e o gerente de operações. Isso é até mais comum do que se imagina. Talvez seja mais comum esse caso de pessoas que vão decidir essa compra, que têm visões distintas do que têm a mesma visão, ou que concordam com a mesma visão. Então, é muito importante, nesse passo da definição de personas, a sua empresa conseguir identificar isso. Conseguir identificar que essas pessoas, todas as pessoas que trabalham na empresa, são pessoas que têm os seus desafios no seu dia a dia. São pessoas também que têm as suas dores. Ou seja, aquilo que incomoda no seu trabalho, aquilo que precisa ser resolvido. Assim como também essas pessoas, todas elas esperam obter ganhos com essa negociação. Todas elas esperam, depois de contratar esse produto ou serviço que a sua empresa oferece, ter um ganho no seu trabalho, de alguma maneira. E é nesse ponto que o seu vídeo precisa mostrar que a sua empresa soluciona todas essas questões. Tanto obtendo os ganhos, como eliminando as dores, como direcionando todos os objetivos que eles desejam no seu trabalho. É esse o conteúdo que precisa ter no seu vídeo. Porque aí sim a sua empresa vai demonstrar. Olha aqui, a minha empresa conseguiu resolver o seu problema. Se o seu vídeo ele demonstrar que ele pode resolver essas questões desses profissionais, você vai ter um vídeo de sucesso. Você vai ter um vídeo que ele vai lhe ajudar a fechar esses negócios. Porque ele vai mostrar como a sua empresa pode ajudar esses profissionais a solucionar as questões que eles têm no seu dia a dia de trabalho.